Fala traders, tudo bem? Aqui é o Jamerson e vou falar com vocês aqui a respeito de tempo reading, de leitura de fluxo, do que mudou muito o meu operacional, eu já opero há algum tempo aí, há mais de dois anos, acredito. Mas, nunca tinha consistência, não tinha noção de mercado, tamanho de lote, tamanho do patrimônio, banca, não tinha controle de risco, eu comprava, caía, eu comprava mais e famoso médio, né? Dá certo por um tempo, depois você toma um prejuízo grande, devolve tudo o que fez, aquela loucura. Não, começa pequeno, começa com um, aí puxa dois, três, dá certo, dá certo, um dia zeda demais, você não tem emocional pra isso. Enfim, galera, não te torna profissional, tá? Fazer médio, ele não te torna profissional. Se eu comprar aqui, eu opero, sei lá, com 40 contratos do cheio, um exemplo, né? Não é o meu caso. E você compra mais 20 aqui e você posiciona o seu stop, isso quer dizer o quê? Que você quer comprar na região do 30, você já percebeu que o 30 tem um suporte, tem alguma coisa, e você não quer perder o trade de VWAP. Você acha que é um ponto importante pra comprar. Então você espalha lote, tá? Na verdade, não é nem assim que eu faço. Eu opero mais ou menos desse jeito aqui, ó. Costumo fazer muito esse tipo de trade aqui, que é um trade espalhado, espalhando lote. Porém, pessoal, já tenho muito bem definido aonde é que eu vou sair, se isso der errado, né? Meu médio vai ficar no 29, se tomarem aqui. Do 29 pra cá, eu tenho três pontinhos de stop. Tá certo? Pra mim, perdeu isso aqui. Uma região que já foi testada várias vezes, se perder isso aqui, eu não tenho que ficar aqui, garrado nesse trade. Tá certo? Isso é uma forma. Faço parcial, o tamanho da minha parcial normalmente é do tamanho do meu stop, da minha primeira parcial, que eu opero um pra um mesmo, pra poder a conta fechar. Tem dia que a gente opera, eu opero, sai 50%, 60% vencedor, e eu saio com a meta batida, porque eu estopo curto. E quando vai ao meu favor, eu alongo, eu protejo e deixo subir aí, ou deixo descer, até aproveitar o máximo, até entrar uma absorção, né? Ao contrário, ou até ver uma situação que eu faria até mesmo uma venda, né? Percebo que entrou a absorção demais aí na compra, e de repente o preço, quer dizer, na venda, e o preço não quer mais sair do lugar, e eu percebo que já dava pra fazer uma venda, então é ali que eu zero, e talvez até entre a favor ou contra esse movimento que vinha vindo. Se você não conhece as ferramentas, vai lá na playlistzinha lá no nosso canal, tem uns videozinhos lá pra você ir entendendo cada lista dessa daqui, tá? Ó, pessoal, mostrando pra vocês aí, ó, olha que interessante aqui. Pausei aqui o replay, pra vocês analisarem. É isso aqui que você tem que olhar. Uma barra grande de uma cor só, tá? Ah, é só 275 lotes, né? No 40 e meio, tá aí, ó. Quem absorveu? Não deu tempo de ver, né? Pra você ver se precisava usar o timings em 3, ordem a ordem, mas eu não preciso saber quem foi que vendeu e que comprou. Não precisa fazer isso aí pra você ter noção do que está acontecendo. Então, simplesmente, né, se tivesse um lote aqui relevante e rapidamente entrou venda, ó, tá vendo que interessante? Entrou a absorção no 40 e meio e já bateu uma venda, já bateram vendendo aqui, ó, ao contrário. Tomaram, tomaram, tomaram quase 300 lotes aqui no 40 e meio, absorveram tudo, você vê aí, não passou o nível de preço. Os robôzinho conseguiu levar ainda aqui, ó, 40, 60, 275, 60, 50, desbalanceou. Quem vinha subindo com 155, 125, 155, agredindo na compra, pá, aqui bateu, barreira. É como se desse de cara com a parede, bateu aqui e já veio a ponta contrária, vendendo. Vai dar certo? Não, isso aqui não é um trade de convicção. Porque eu já olho no book aqui e eu não vejo ninguém com interesse no próximo nível de preço tentando parar. Tá? E não são lotes tão grandes. Mas vamos assistir o que realmente vai acontecer. Vamos ver se o mercado consegue segurar, vamos ver se os vendidos tem mesmo lote pra segurar. Tá vendo? É uma absorção, é uma região que o preço para, mas não te dá a convicção de fazer uma venda aqui. Pode descer? Pode. Mas não é aquele trade que você bota sua mão máxima. Não é. Tá, pessoal? Não é um ponto de referência. Eu gosto de fazer isso aqui em cima de pontos de referência. É por isso que o cara que tem mais experiência, ele faz sete trades no dia. Faz cinco. Faz no máximo dez e ele consegue bater a meta e consegue sair fora. Né? Tá aí, ó. Pra vocês, a guide também vendeu. A ativa também vendeu. E o preço tá demorando de desenrolar. Pode ser que ele venha agora, ó. Fator aqui desproporcional. Proporcional. Entrou a absorção na venda. Já tá ao contrário, inclusive. Tá? Já entrou aqui, ó. Quarenta e meio. Entrou defesa também na compra. Entrou defesa na venda. Então, não gerou cenário aqui. Tá? E aí a pessoa se frustra porque ele faz o curso de tape read e vê aqui a guide. Vê uma absorçãozinha. Vê a guide vendendo sem. Vê a ativa vendendo sem. E por que que o preço não anda? Porque não é um preço importante ainda. Não foi testado várias vezes. E fica aí, ó. Nesse lenga-lenga. Tá? E pode vir. Pode cair. É um ponto que pode cair. Mas não te dá convicção. Já te deu calor de um ponto e meio. Né? Quase dois pontos. Já veio no quarenta e dois. Ó. Já trabalhou no quarenta e dois. Um ponto e meio pra trás. Não é aquele trade mesmo bacana. Tá? Absorção mesmo bacana. Um ponto e meio pra trás. De stop. E rapidamente o preço já vem ao teu favor. Já te dá uma parcial. E você já se protege na operação. Tá, pessoal? E você precisa analisar o preço. Tá? Muita gente não fala. Mas pra mim o importante é o preço. Ao invés de ficar olhando corretora. É até porque isso aqui pode um dia sumir esses nomes aqui. E ficar só número pra você. E quem opera o fluxo não vai fazer diferença. Claro que se você tem as corretoras. Por que que você vai tirar elas daqui? Vai te ajudar, né? Se é um ponto a mais. É de graça. Você não paga nada pra ter ela aqui. Você já tá pagando a plataforma completa. Então usa. Né? Faça bom uso. E... Ó. Agora melhor. Bradesco. Por isso já veio do quarenta e meio. Pro trinta e oito. Bradesco já deixando aqui na pedra. É... Querendo vender aqui, ó. A trinta e nove. Sem lotes. Cancelou. Ninguém comprou. Foi cancelado os sem lotes aqui do Bradesco. Quando ele percebeu que entrou algum fluxo do comprador. Ele já cancelou o lote dele ali do trinta e oito. Tá certo, pessoal? E é isso aí. Tá? Você analisa preço a preço. Tá? Você não tem que analisar os mil pontos que o mercado anda durante o dia. Você tem que olhar uma região. Procurar ali uma ineficiência. E você já tem que agredir. Tem que entrar. E tem que acreditar na operação. Deu errado? Deu errado e estopa. Tá? Deu errado e estopa. Se você tiver paciência e disciplina. Você consegue alongar o seu trade. Você consegue fazer aí... Arriscar, vamos supor... Quinhentos reais pra pegar setecentos, oitocentos reais. Mil reais até de trecho. Tá? O cara que bate aqui, ó. Vinte lotinhos do cheio. Do quarenta e meio. Ele conseguiu fazer uma parcial. No trinta e sete. No trinta e oito. Dois pontos e meio de parcial. Ele deixa metade dos lotes. Consegue alongar mais cinco. Pessoal, isso aqui muda tudo. Você arriscou um stop de dois pontos pra trás. E você já tá alongando em três, quatro pontos no seu operacional. Isso é que faz a diferença. Tá? No final das contas. E o que eu quero falar mesmo, pra quem é iniciante, fez algum curso bacana. Mas que não fez diferença. Tá olhando pra tela e não tá entendendo. Cara, você tem que procurar ver o... Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte. Você olhando o tempo todo, você não vai achar a entrada. Você precisa de um ponto, de uma referência. Aqui é o ajuste. Começou o dia. Aqui já passou várias vezes, né? Já tá tarde, já é dez e vinte e um. Mas aqui é o ajuste. Quem estuda mercado e sabe, tem experiência, sabe que isso aqui é um ponto importante. Quem já estudou sobre ajuste também vai entender. Isso aqui é um ponto importante. E o que você vai fazer? Ao chegar nessa região de preço, o que é que vai acontecer? Vai entrar defesa na venda? Vão bater aqui? Vai entrar missão só? Você precisa ter um parâmetro pra olhar. Tá chegando na VWAP. O que é que eu vou fazer? O mercado caiu e tá voltando na VWAP. É o primeiro teste do dia de VWAP. Vai romper? Com que força chegou aqui comprando? Veio comprando forte? Veio morrendo? Deram a boletada, absorveram ela toda? O que que aconteceu? Entrou alguém já vendendo defesa de seis, cento e cinquenta lotes? Então, é isso que você tem que olhar. Você ficar olhando aqui o dia inteiro aqui, tentando comprar, tentando vender, você vai ver boletada de duzentos, mais duzentos, mais duzentos. Preço não sai do lugar, você compra e ele vem pra trás, porque você não tá atento à absorção. Você não tá atento ao buco de ofertas. Ah, Jamerson, mas agrediram duzentos, depois agrediram cem, mais cento e cinquenta. Compraram muito aqui, eu vi que comprou muito. Eu não vi nenhum lote grande aqui de quatrocentos. Não, mas assim vai ficar muito fácil. Compra duzentos aqui. Martinha duzentos aqui, absorveu o lote, o preço não saiu do lugar. Claro que não vai ser assim. Existe ordem, que eles chamam de ordem iceberg, que são ordens pequenas de vinte, que ficam aqui na boca do book, e eles ficam renovando, repetindo, 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 e você não consegue nem enxergar. Você só vê aqui, ó. Como é que compra quinhentos, seiscentos lotes, às vezes acontece mil lotes no nível de preço, essa barra de compra fica enorme mesmo, e o preço não sai do lugar. Uma absorção das boas mesmo, pra você operar contra esse movimento. Curtir os topzinhos de dois pontos, parcial de um ponto e meio, dois pontos, e tentar alongar um pouquinho o trade aí. Se esse cara que absorveu tiver um pouquinho de lote pra vender a mais, ele vai te ajudar a fazer parcial e até mesmo alongar pra uns três, quatro, cinco pontos na tua operação. E eu vou ensinar tudo isso pra vocês aqui gratuitamente. Gratuitamente, tá certo? E espero que vocês gostem, e que vocês vão mudando devagarzinho o mindset de vocês. Ó, quarenta e quatro, turret, bateu duzentos e sete, tomou duzentos e sete, tomou duzentos e sete lotes, perdão. Comprou aqui, ó, tomou duzentos e sete lotes, do quarenta e quatro. Rapidamente o preço virou o quê? Nada. Levou e trouxe. Entrou o quê aqui? Absorção, tá? Absorveram aí do quarenta e três, quarenta e três, meia até o quarenta e quatro. Tá? Absorveram tudo. Não fez diferença no mercado. Ele vai vir comprar de novo? Não sabemos. Tá? E você... É isso que você precisa entender. Nem sempre aquele lote grande vai levar ao mercado. Às vezes você quer vender e você tá esperando o quê? Um lote grande. Absorver um grande lote pra você já ter mais convicção da sua venda. Você acredita que não vai passar. Já estão tentando faz horas e não passa do quarenta e um, não passa dessa região. Você tá com a venda aqui e aí o cara vai dar uma boletada aí, não sai do lugar, o preço vira vendedor e já perde aquele nível de preço. Do quarenta e quatro já voltou pro quarenta e um. Você percebe. E aí você dá uma analisada e toma a sua decisão. Toda entrada, seja por gráfico, seja por tempo id, você precisa ter motivo pra entrar. Não é porque tá subindo que você vai comprar. Não é porque tá caindo que você tem que vender. Às vezes é melhor esperar ele cair uns vinte, trinta pontos e pegar a reversão de fluxo. Tá? É muito mais interessante do que você tentar vender na hora que ele tiver vendendo e ser bem em cima da absorção. E aí o que você vai fazer? Você vende naquele ponto abaixo do seu médio, meio ponto entra na absorção e ele joga pra trás. Três, quatro pontos já foi estopado e você se frustra. Tenta vender, ali é só um respiro do mercado. Aí você já tenta comprar o mercado, volta contra o de novo. Então tenha parâmetros, seja frio. Olhe, calcule. Aguente o balanço do mercado. Estopa a hora que tem que estopar. Que você vai ver que a sua média vai mudar muito. Não precisa ser craque, fera disso aqui. Você só tem que estopar curto e tentar alongar quando ganhar. Você vai ver que tem dia que você vai estopar duas, três vezes e um trade bate a sua meta e tira o prejuízo e tira a sua meta. Porque você vai ter paciência de alongar mais um pouco o trade. Quando ele vem a teu favor, você consegue alongar mais esse trade. Tá certo, pessoal? E vocês vão se habituando aos poucos com a tela. E aí, aos poucos, a tua cabeça vai mudando. E como os coaches falam, vai mudando aí o teu jeito de pensar. Que na verdade é aquela palavrinha chata chamada mindset. Tá certo? Valeu pelo vir. Valeu aí por vocês terem assistido essa aula. Que é mais explicativa do que técnica operacional. Mas se preparem que nos próximos vídeos eu já vou vir falando já de absorção. Vou trazer tela gravada de conta real. E vou colocando aqui pra vocês. Pra vocês irem se habituando. Não encha a tua tela de muita coisa. Se você ainda não sabe ler. Aprende a ler as ferramentas mãe. Aprende a olhar o book. Super Dom, que é o book. Agrupado. Tenta aprender a olhar o livro de oferta junto com o Times e Trades. E olha o volume de price. Mas essas ferramentas aqui são ferramentas essenciais pra você ganhar dinheiro. É elas que você tem que olhar. Se você olha um gráfico e tem alguma noção. Isso aqui é ferramenta avançada. Tá pessoal? Eu vou ter que fazer várias aulas só de gráfico. Pra você entender como que ele te ajuda muito. Eu considero isso aqui 10% do meu operacional. Somando gráfico com saldo de agressão. Com esse indicador bacana que eu tenho aqui. Que é o Trend Quality. Que ele é pago. Ele não vem gratuito no Profit Pro. E aos poucos você vai entendendo e vai desenrolando o seu operacional. Valeu. Um forte abraço a todos.